Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Oi! Que delícia! Eu gostei de fazer uma coisa! Tudo bem com vocês? Olha, de primeira conseguimos! Gente, hoje estou aqui com essas maravilhosas! Ai, que delícia! Alguém diz, né? E como vocês sabem, aqui no canal tem um quadro que se chama Confissões de Noiva. E aí, hoje eu convidei essas casadinhas e uma noiva para a gente bater um papo e, na verdade, eu quero falar sobre algumas coisas polêmicas do casamento. E a gente não sabe o que que é. Não, eu não revelei ainda as perguntas, mas, na verdade, é mais um bate-papo e aí eu quero saber a opinião de vocês. Eu acredito que a Jan... E me assustar. Me deixar com medo. Eu acredito que a Jan já vê algumas coisas assim. Mas, antes da gente começar, quero apresentar cada uma. Então, Jolini, se apresente. Olá, eu sou Jolini, do canal As Benditas. Talita Carbiac, do canal Talita Carbiac. E Jamili, do canal As Benditas. Ai, que fofo! Gente, elas são irmãs! Sim! Olha, está equilibrada aqui em Duas Loiras e Duas Lorena. Então, vamos lá, meninas. Estão preparadas? Ai, estou com medo, né? Não, estou com medo. Então, para a gente começar, eu quero saber qual é a pior parte do casamento. Começa, Jô. A pior parte do casamento, eu acho que é os primeiros anos, assim, de você... É rotina diferente, é mania diferente. Eu acho que você conseguir conciliar aquilo dentro da sua casa. Então, para mim, o mais difícil é isso. É aceitar as manias dele e conseguir... Criação diferente. Criação diferente. Exatamente. É difícil você conciliar. Você já percebe isso também, já, assim, no namoro? Sim, é totalmente diferente. Apesar até que eu comento que a família do meu noivo é bem parecida, assim, com a nossa. O jeito de viver. Ah, legal. Isso é importante. Mas, mesmo assim, tem costumes dele que eu não me agrada e tem costumes meu que não agrada a ele. Mas a gente sempre tem que tentar equilibrar e equilibrar. Exatamente. Eu acho que, para mim, assim, é questão de quando tem algo assim que os dois é bater de frente, sabe? Eu acho que a parte mais difícil, assim, é você exercitar a paciência, assim. Exatamente. Que é diária, né? Que é diária, exatamente. Eu concordo com ela, gente. E aí, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de sogra intrometida? Gente, olha... Sogra, se você tiver assistindo... Um beijo. A minha sogra é a melhor sogra que eu poderia ter, sério. A minha sogra não se mete em absolutamente nada. Mas e se ela fosse intrometida que você acha? Não eu acerto. Você não gosta? Não, eu... Assim, eu acho que eu iria escutar, mas iria entrar por um ouvido e sair pelo outro, sabe? Porque não... Não adianta aí a nossa vida, a nossa casa, sabe? A gente é que vai saber a dinâmica que nós vamos ter hoje, assim, né? E eu tive sorte que minha sogra é... É até para o lado de não se meter demais, até. Às vezes a gente até acha, tipo, nossa, nossa... Que ela deveria dar um pouquinho mais... É... Uma picadinha ali. E a sua, tá? Então, a minha, assim, eu amo muito minha sogra querida, assim. Eu tenho em paz. É a minha segunda mãe, né? Até porque eu e o marido, a gente mora na parte de baixo da casa deles, né? Ah, tá. Então a gente tem um convívio diário, assim. No começo, assim, não que eu me importasse, mas... É para ela foi uma difícil adaptação. Porque aí teve até um dia, tipo, da gente... Sabia que ia acordar mais tarde e ela estava preocupada de ele perder o horário do serviço. Ela foi bater lá na janela, tipo, Gabriel. Aí eu falei, mãe, eu tenho agora a esposa e ela me acorda. Eu acho que é tão triste pra acalmar. E eu entendi, não por uma intromissão, assim, mas... Porque era ela que acordava. Cuidado, né? Ela acordava, entendeu? Mas é assim, a sogra que é muito intrometida, assim, ela tem que entender, né? Que o filho, ela não criou pra ela. Ela criou pra um... Ele vai chegar ao momento que ele vai sair de casa, vai casar. Sim. Então tem que ter aquela desabeta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da convivência ali dentro de casa. Eu acho que uma das coisas... Pelo menos mulher, o Leandro, vocês já conhecem. É... Assim, o que eu mais implico com ele em casa em si é a questão da bagunça, organização. Eu quero saber se essa questão na casa de vocês é guerra ou paz. Olha, o meu é... Eu acho que é meio a meio. É paz. Não é muito guerra porque eu tenho a minha bagunça e ele tem a dele. Então, assim, às vezes eu cobro ele de ser mais cuidadoso com certas coisas. Mas ele também me cobra. Então, a gente não pega tão pesado, sabe? Pesado, pesado. Por exemplo, ele... Tudo que ele pega, ele deixa tudo arrumado pela casa. Ah, Gabriel. Nossa! E assim, ele pega esse travesseiro. Ele pega esse travesseiro e vai, sei lá, tirar porque ele vai usar aqui. Ele põe nesse lado. Ele não tem a capacidade de voltar. Mas... E eu já bagunço o quarto. Por exemplo, sabe? Eu tiro roupa para os 300, roupa fica tudo lá. E daí incomoda ele. Ele fala assim... Ah, quietinho. Ele tá na cama, tá bagunçado. Eu acho que... Mas é diferente. Ele já é mais organizado. Você sente isso? Ele é. Então, mas eu também achava que o Leandr era muito mais organizado do que eu. Mas depois que a gente foi morar junto, eu vi que não. E aí, eu que... Assim, a briga é eu falar amor. Porque eu tenho a questão do blog, do canal, gente. E quando a gente vai gravar, a gente sabe que é uma bagunça e tal. Então, assim, pra mim já... Eu falo, né? Que pra mim já é mais difícil manter organizado por essas questões. Então, eu falo pra ele, em vez de você me ajudar a bagunçar, você tem que me ajudar a organizar. Sim, sim. Não é? Não é mais que... Qual é o defeito do seu marido, assim? O seu marido é muito distraído. Distraído? Isso me irrita profundamente, assim. Ele tá aqui... Você é ele. Ele tá... Beto, não sei o que, não sei o que lá. Ele faz aham. Aí ele fala assim... Amor, e aquele negócio? Eu acabei de falar pra ele. Então, assim, se ele estivesse na televisão, não adianta eu querer conversar com ela. Não se concentra. Não, não. Isso me irrita profundamente. É o maior motivo de briga em casa, é isso. É isso. E o seu, tá? Nossa, que não sei. Ahhhh... Eu tenho assim, mas eu vejo assim... Ao mesmo tempo que é um defeito, eu vejo como uma qualidade também, né? Ele é muito perfeccionista, gente. É um negócio absurdo. Tipo, tem que estar num ângulo de uns não sei quantos graus e tal. Mas é perfeccionista ou é toque? Não, é perfeccionista, não. Porque, é... Não, ele é perfeccionista. Às vezes ele vai me ajudar a gravar alguma coisa assim. Não, mas tá faltando dois milímetros. Nossa. Sabe? Bom, deixa eu falar aqui também, né? A respeito do defeito do ler. Mas eu acho o Leandro muito teimoso. Já falei aqui em alguns vídeos. E é isso. Nossa, sabe aquele português teimoso mesmo? Aí ele fala assim que a sua espanhola tem mas não fica difícil ali a competição. Não, é alface. Não, é pedra. Não, é alface. Não, é alface. E o seu? Meu, eu acho que ele é muito... Como eu posso dizer? A gente briga que a gente é muito duro assim. A gente é meio rude um com o outro. Os dois é ruim. E eles falam que é muito ruim. Então ele não quer, não fala, não fala. Então assim, sai, deixa o outro lado sozinho, não volta. Assim, a gente é bem, né? Eu acho que eles não dão o braço a torcer, sabe? É, os dois é ruim assim. Ninguém admitiu ele. A gente faz uma coisa tonta, as duas coisas pequenas. Vira a cara e fica... É, mas daí nos cinco minutos a gente vai dizer, desculpa. É, vamos aproveitar o gancho e vamos falar. Quem vocês acham que tem que dar o braço a torcer primeiro? O homem ou a mulher? Eu acho que não tem uma regra quem tem que dar. Ah, mas na minha situação, ele dá o braço a torcer. Ah! Vou ser sincero, né? Assim, é fácil. É, eu sou mais... Chata, né? Nesse ponto assim, sabe? A gente não briga muito assim, de virar cara, de se falar. Mas na pequena briguinha a gente já dá tipo... É. Volta aqui. Eu acho que é ele. Mas acho que dá uma regra. Na minha opinião assim, é um casal ali, a dinâmica da família que vai definir. Eu acho que também depende muito do tipo da briga, né? Porque geralmente quem brigou sem motivo, se arrepende primeiro. Ah, não. Mas eu às vezes inverto a situação só mesmo assim. Quando a gente tá doente, ele... Ele vem, ele cuida de você. Vocês acham que ele deve ser mais carinhoso, perceber mais. Porque eu acho que o homem não tem muita percepção, assim, né? Exato. Não tem o que reclamar disso. De percepção. Tipo, meu noivinho, ele olha assim, ele olha e vem... Você não fez a sobrancelha. Olha! Sério. Aí depois chega, uma semana depois que ele vem pra São Paulo e ele fala assim... Agora você fez a sobrancelha. Ah, você tirou o pulso. Ele repara muito. Ele presta muita atenção. Ai, é bacana. E vocês acham que o homem tem que reparar? Eu acho que tem. Eu acho que... Se ele fala assim... Ai, não fez a ruim essa semana, tá feio. Vocês acham ruim? É, no meu caso, né? Eu não acho ruim. Não, não é que é ruim. Você vê que ele... Mas ele sabe que você tá sempre se preocupado. O negócio é assim, eu me matei. Pra ser maquiagem. A gente vai no salão de brandy, a gente pinta o cabelo, corta. Aí a gente chega em casa e ele não repara. Exato. Poxa, eu fiz tanta coisa. Eu mudei. A pessoa não reparou em mim, sabe? Quando você chega e fala assim... Olha, reparou até a sobrancelha que você fez. Mudou o cabelo. Você se sente notado. Sim. Ele tá me olhando. Mas só que quando ele repara assim que não fez... No negativo, né? No negativo. Vocês se sentem mal. Então, o meu marido, eu já percebi assim que ele não... Ele nunca chega e fala... Nossa, amor. Sua unha tá feia. Mas assim, quando eu falo... Nossa, minha unha, sei lá, quebrou de... É, amor. Tá estranho. Assim, eu percebo que ele reparou, mas ele não gostou. Mas ele não gostou. Exatamente. Eu falo, nossa, preciso pintar o cabelo. Ele erra Instagram, sabe? Ele não fica chateado, que magoado, né? O Leandro é assim também. Mas então, gente, eu vou fazer uma última pergunta pra gente finalizar, porque senão a gente quer conversar até amanhã. Eu acho que tem que ter um quadro aqui nesse canal só disso. Vamos lá. Só a calcinha, né? É. Mas então, vamos lá, Jo. Como você se imagina, assim, com seu marido daqui 15 anos? Ai, casada, com filhos, cachorros, fazendo o que a gente gosta, viajando bastante. Cada vez se amando mais, se respeitando mais, que eu acho que é o que mantém o casamento, né? Né? Sim. Não adianta você amar e não se respeitar ou só se respeitar e não amar. Eu acho que são estruturas pra um casamento feliz, né? Sim. Sim. E uma palavra que você acha, assim, que resume um casamento, o que tem que existir dentro de um casamento pra dar certo? Uma palavra. Respeito. Hum. Tá, e você? Como você se imagina daqui 15 anos? Ah, eu imagino filhos, né? Porque a gente pensa em ter três filhos, né? Graças a Deus. Amém. Amém, né? Então, com nossos filhos, o maior sonho hoje é ser mãe, né? E continuar fazendo o que a gente faz, sabe? A gente sempre andar junto, né? Tá ali, um cuidando do outro, né? Que eu acho que é isso. É a convivência, né? O dia a dia, né? E fazer a nossa família crescer. E qual é a palavra, assim, que resume tudo isso pra você? Ah, eu acho que é cumplicidade, assim. Ah, então bem. Tem que ser, né? Tem que ser muito um parceiro do outro. Sim, exatamente. É verdade. Jean? Bom, eu imagino casada. Ah, isso aí. Bom. Casada. Casada. Daqui 15 anos, acho que com um filho já. Com todo mundo. Apesar de eu já ter dois filhos emprestados, sim. Eu queria ter mais dois, né? O meu nome falou assim, você quer me infartar? A família é grande, né? É. Você quer me infartar? Eu falei, mas até lá já vai ter todo mundo grande. Que sossegado, hein? Tem que comprar uma van pra passear. É. Procurei carro de sete lugares, senão não vai rolar. Não vai rolar. Exatamente. Mas eu imagino a gente, né? Com a nossa casa, com o filho, com a família unida, todo mundo junto. E de preferência com ele pra lá, né? Não aqui, só o padre e eu lá, né? De preferência junto. E qual que é a palavra, assim, que você acha que tem que ter no seu casamento, vai? Vamos tu já falar de casamento. A palavra que eu tô lá na cabeça era cumplicidade. Porque eu acho que se a gente, né, não for, né? Cúmplice um do outro, parceiro um do outro, não vai pra frente. Então assim, a gente tem que andar junto. Não é nem eu na frente, nem ele na frente. Exatamente. É um lado do outro. Porque a gente tem que se apoiar e tem que caminhar junto. Acho que ninguém, num casamento, ninguém é melhor que ninguém. Não. Isso vai dar certo se a gente tiver com o mesmo pensamento e remando pro mesmo lado. Sim. Eu também acho. Ai, gente, é isso. Eu também me imagino com filhos. Claro. Quem sabe um cachorro. Eu já falei pro Leandro que é assim, o meu sonho, viu amor? É um dia assim, um aniversário. Pode ser até dia das crianças, dia dos namorados, Natal, não sei. Ele chegar em casa com uma caixinha e um cachorrinho dentro. Fica a dica, né? Fica a dica. Fica a dica. Acho que tem que ter filmado. Tem que ter filmado e postrado assim no canal. É tudo de bom. E aí a palavra assim que eu tenho falado muito é a admiração. Porque, gente, quando a gente admira o outro, tudo flui, sabe? É verdade. A gente luta junto, a gente torce junto. Exato. Então é muito importante também. Sim. Ai, meninas, muito obrigada. Eu amei esse bate-papo. Gente, eu vou deixar o canal de todo mundo aqui, ó, no box de descrição. Então corram lá no canal As Benditas, tá? Porque lá também vai ter vários vídeos desse projeto maravilhoso. Vai ter vídeo com a Dai também. Exatamente. Isso. Sim. Que tá acontecendo esse projeto mara aqui em São Paulo, né? Nessa casa linda. É, no canal da Sa também. Vai estar aqui na descrição do vídeo. Cliquem bastante em gostei. Eu quero saber se vocês querem mais vídeos assim. Me deixem aqui nos comentários. Isso, gente. E é isso, gente. Então, pessoal, um super beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau! Tchau!